Emotes de mais de 10 itens grátis aqui no Roblox! Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como pegar todos eles! Então o desafio de hoje é comentar a palavra coelho! Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! No seu Roblox você vai pesquisar pelo Shark Bite 2, esse jogo daqui. Pra você coletar os itens, tudo que você tem que fazer no mapa é estar coletando esses ovos daqui. São um total de 5 ovos diferentes. Pois assim que a gente coletar todos eles, a gente vai conseguir tá pegando esse ovo aqui, pessoal. Então pessoal, vai iniciar agora uma nova partida e ele vai encontrar alguém pra ser ali o tubarão. Agora a gente tem que escolher o barco que a gente vai querer. O jogo começou, pessoal. E agora a gente tem que encontrar os 5 ovos que estão bem aqui. Então tudo que a gente vai ter que fazer é começar a explorar o mapa pra poder encontrar esses ovinhos. E assim que você encontrar, você tem que tentar pegar antes que as outras pessoas. Pessoal, eu encontrei o primeiro, tá meio escuro pra vocês verem, tá? Mas ele fica aqui. Pra você pegar ele, você tem que sair do barquinho, tá? Ó pessoal, subi aqui em cima e aí a gente tem que esperar ele crescer, ó. Pronto, pegamos mais um. Agora a gente já pode sair daqui. E esse daqui é o item que você pode coletar dentro desse mapa. O jogo é o Click Mine Simulator. Pessoal, clicando aqui na parte do Furio GC, você já vai tá conseguindo ver o item. Ele acabou de lançar. E pra você tá pegando ele, você precisa tá rodando essa roleta. E pra conseguir um spin nela, uma rodada, você precisa completar essas tarefas. Cada tarefa te dá uma rodada. Se você jogar por 10 minutos, você ganha uma rodada. Se você quebrar 500 blocos, você ganha outra rodada. E se abrir 200 ovos, você ganha outra rodada. E essas tarefas vão ficando cada vez mais difíceis, enquanto você não pega. E basicamente, pessoal, você tem que vir nessas partes aqui, olha. Como eu já tô num level mais avançado, né, eu tô em outro mapa. Mas é tudo igual. Tudo que você precisa fazer, pessoal, é ficar quebrando isso aqui. Então o que você vai fazer? Você vai quebrar isso aqui 500 vezes. O que eu recomendo, pessoal, é que vocês usem Auto Click. Mas no próprio jogo já tem aqui, ó, um Auto Mine Layer, tá? Que é um Auto Click que você pode usar dentro do jogo. Mas caso você não queira usar esse Auto Click, você pode usar um por fora. Então eu vou fazer as duas tarefinhas ali que são mais fáceis. E depois eu mostro como que a gente pega os ovos. Então, pessoal, sempre que ficar com essa marquinha significa que você já completou uma das tarefas. Então vamos clicar aqui e vamos pegar tanto essa quanto essa. E agora é só dar uma rodadinha na roleta. Eu coloquei em Skip Animation pra ir mais rápido, ó. A gente ganhou esse cavalinho, que ele é muito bom. E a gente ganhou esse daqui. E aí vocês podem ver que agora a tarefa é 30 minutos e tá quebrando 2 mil blocos. E pra abrir os ovinhos, pessoal, é só você vir nessa parte, escolher o ovinho que você quer abrir. Vai clicar pra abrir e aí você pode ganhar um desses pés. Aí você tem que fazer isso 200 vezes. E esse é o item que você consegue dentro do mapa. O jogo se chama Eat Bread for You GC. Clicando aqui na parte do GC, a gente consegue conferir os itens. No caso, a gente tá com esse item aqui que chama Candy Crown. Você precisa de 150 mil de breads, tá? Que seriam os pãezinhos. E pra gente conseguir esses pães, a gente só precisa tá clicando aqui na tela. Conforme a gente vai clicando, a quantidade de pães vai subindo. Mas eu recomendo que você use um auto-click pra tá acelerando o seu processo. E vai subir bem mais rápido. Então, se você não quiser pegar esse item, mas quiser já ficar aqui farmando bastante pãezinhos pra pegar o próximo item, é uma boa ideia também. Inclusive, pessoal, tá tendo aqui um código clicando na parte do code. E se a gente escrever o código Pablo, a gente consegue tá pegando ali mil de pãezinhos, tá? Então aproveita e usa esse código enquanto ele tá disponível. E aqui está o item, pessoal. Ele é muito bonitinho. O jogo é o Apple Fight Simulator. Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Destiny World. É a melhor loja de Robux no Discord. Onde você pode comprar Robux muito mais baratos. A loja tem mais de 2.500 avaliações. Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com um preço super baratinho. O que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Destiny World. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aqui, pessoal, tá com o novo 4GC clicando aqui. Você consegue ver onde ele tá, esse item daqui. Ele é bem parecido com aquele outro jogo do Mineração. E pra gente conseguir a roletinha pra pegar o item, a gente precisa jogar por 10 minutos, abrir 200 pedras e tá pegando ali 500 inimigos. Primeiramente, a partir das pedras, que é só você clicar aqui pra tá comprando uma pedra. Que ele vai te dar como se fosse um petzinho aqui do jogo. Só que no caso, é uma pazinha, né? Que você vai usar pra tá derrotando aqui os inimigos. E aí, tudo que você precisa fazer é clicar no ataque. E aí, eles vão atacando e vão conseguir ajuntar pros inimigos. E é bem fácil, tá, pessoal? É super tranquila essa tarefinha daqui. E aí, pessoal, você depois vai conseguir fazer do mesmo jeito. Clicar aqui pra tá pegando o item, ok? Então, pessoal, eu já consegui aqui, olha, pegar os inimigos. Então, eu vou colocar em Claim. E vamos tá rodando a roleta pra ver o que eu vou ganhar. Eu ganhei aqui um negócio de Luck. E é bem simples. É só fazer isso até conseguir o item. O jogo se chama George Ezra. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, a gente entra aqui dentro do mapa. E pra gente tá pegando o primeiro item, é só a gente seguir nessa reta daqui, pessoal. E a gente vai tá descendo em direção a esse quadro. Logo ali na frente, a gente já consegue avistar a nossa porta. E aqui, pessoal, a gente só precisa tá chegando perto desse violãozinho aqui, pessoal. A gente vai clicar no Ezinho pra tá pegando. Esperar carregar. E pronto, a gente já ganhou o nosso violão. E bom, pessoal, olhem só. Deve fazer aqui uma skin de Super Star. Ficou mais ou menos assim com o nosso violãozinho, beleza? E aproveitando que a gente já tá aqui, vamos começar agora a subir pra gente tá pegando o próximo item. Que, sério, pessoal, é muito fácil. Lembrando que todos esses itens que eu tô mostrando pra vocês, eles estão perto de acabar, tá, pessoal? Então corra pra tá pegando, porque nas próximas semanas eles já não vão estar mais disponíveis. Então vamos lá pra tá pegando o próximo item. Aqui foi da onde a gente nasceu, né? A gente nasceu nessa parte. Agora a gente vai ter que descer, olha, vai seguindo esse caminho de pedras. Chegando aqui, a gente vai descer essa reta aqui em direção a loja que chama The Gold Rush. Essa lojinha daqui. A única coisa que a gente precisa fazer é entrar dentro dela, esperar alguns segundinhos. E pronto, pessoal, já ganhamos o próximo item. E aqui está o emote que a gente consegue. Eu uso bastante ele aqui nos vídeos, então vocês já devem ter visto. O jogo se chama o GC Don't Move, pessoal. Então, pessoal, já entrei dentro do mapa e aqui a gente consegue ver a quantidade de timers que a gente tem. Basicamente é um jogo FK, onde você tem que ficar AFK, obviamente. E quando esse timer de 30 minutos zerar, você vai estar ganhando uma vitória e 20 mil pontos. E tem a Personal Timer, que a cada meia hora também você consegue estar ganhando uma vitória e 5 mil pontos. Além disso, a gente tem aqui, pessoal, a parte do Get to GC Here, onde a gente consegue conferir todos os itens que estão disponíveis. São vários itens, pessoal. Tem aqui acessorinhos de cabeça super fofos, temos aqui cabelos e até esses itens aqui de coelhinho. Coisa até mesmo da Hello Kitty e faces grátis, tá? Enfim, tem muita coisa. E alguns você precisa da vitória e outros você precisa do timer, tá? Que você ganha aqui ficando parado. Mas pra acelerar o processo, a gente tem as dailies. Todo dia que a gente entrar, a gente ganha uma dessas. Temos também a roleta. A cada 5 minutos a gente consegue uma rodadinha nessa roleta. E pra finalizar, a gente tem a parte dos códigos. Bora lá, então, tá testando alguns códigos, pessoal, pra ver se eles estão funcionando. O primeiro que eu vi foi esse Easter Items. Vamos ver se ele tá funcionando. Olhem só, ele dá 80 mil pontos, tá? Esse daqui tem que escrever com a letrinha maiúscula igual eu escrevi, tá bom? É, pessoal, só aquele lá tá funcionando, mas ele já dá 80 mil pontos. É bastante coisa. E também tem esses círculos que aparecem na tela que você pode pegar um pouquinho mais de pontuação. Inclusive, pessoal, aqui eu encontrei até mesmo uma seguidora do canal que tava no mesmo server. Se você quiser também ter a chance de aparecer só, você tá me seguindo aí no Roblox. Eu sei que vocês não estão conseguindo me ver direito, tá? Mas a gente tá aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.